Pra fazer essa aqui com nós É, meus parceiros, Aridade na voz E MC Magal, faça um barulho aí É o bote do Neymar É o bote do Neymar É o bote do Neymar Acontei com o pé esquerdo e o direito também Graças a Deus, a pessoa acorda sempre Vou dobrando meus joelhos antes de ir pro banheiro Que o dia comece, venha a senhora e pedi amém Liguei meu xingui, liguei, estralou de mensagem Já pisou pra milhão, será chamando pai Eu não dormi cedo e vocês que me ligaram tarde Com esse papo de onde cê tá, onde vai? Não vou mentir não, tava na depressão Lembra daquela loira do PT e do bundão Tremendo um avião, voou e me deixou na mão KKK calando você, irmão E não, cuzão, é aquela tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra caralho, pode pá Mas não corre perigo, não tem nada pra levar Se pra correr eu com medo, eu pedi pra me ajudar É aquela tipo aquela que deu bote no Neymar Gostosa pra caralho, pode pá Mas não corre perigo, não tem nada pra levar Se pra correr eu com medo, eu pedi pra me ajudar Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou deixar Tô com saudade de tudo que a gente viveu Pelo menos essa daí não tentou me fojar Bate pra não voltar, mas pelo menos bate o meu Ia tomar o meu café, mas hoje eu vou deixar Saudade de tudo que a gente viveu Pelo menos essa daí não tentou me fojar Bate pra não voltar, mas tá ligado, vai com o meu Acontei com o pé, esguido e o direito também Ô, graças a Deus, hein? Já pensou acordar sem? Já pensou? Fui dobrado meus joelhos antes de ir pro banheiro Que um dia comece, pé, a senhora e pedi amém Liguei meu xing-ling, estralou de mensagem Zap, zap, a milhão, geral chamando o pai Eu não dormi, sei de vocês que me chamaram tarde Com esse papo de onde cê tá? Onde vai? Não vou mentir não Eu tava na depressão Lembra daquela loira do peitinho e do mundão Lembra do avião? Oi, me deixou na mão E não, cuzão É que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Gostosa pra caralho Mas ocorre perigo, não tem nada pra levar Se vá correr com medo, teu pente pra me agitar É que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Gostosa pra caralho Ai, 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 pode levar Mas ocorre perigo, não tem nada pra levar Se vá correr com medo, teu pente pra me agitar Ia tomar um meu café, mas hoje eu vou deixar Tô com saudade do pop que a gente viveu Pelo menos essa daí, não tentou me mojar Bate pra não voltar, mas tá suado Quase que eu caio no seu jogo Juro que eu tava amarrada Falei até que eu te amo Mano Eu tô fingindo que tá tudo bem, mas não tem Ligando pra ela e nem pra ela me retornar É que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Gostosa pra caralho Pode ir pra, é que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Gostosa pra caralho Pode ir pra, mas vem correr perigo, não tem nada pra levar Se vá correr com medo, teu pente pra me ajudar É que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Pode ir pra caralho e faz os manos se apegar Doida pra dar o golpe no Rarida de NK Doida pra dar o golpe no Magal no NK Tentei te ligar, e quando me atendeu Quis me enganar, mas já você se fudeu É que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Gostosa pra caralho Pode ir pra, mas vem correr perigo, não tem nada pra levar Se vá correr com medo, teu pente pra me ajudar É que ela é tipo aquela que deu pote no Neymar Pode ir pra caralho e faz os manos se apegar Doida pra dar o golpe no Rarida de NK Doida pra dar o golpe no Magal no NK Baixada Satista, muito barulho Eu quero ouvir a voz da Baixada Satista NK Sertor, muito obrigado meus parceiros Muito obrigado por que ele tá somando comigo Sempre fortalecendo o movimento do funk E com certeza aí, vocês vêm escrevendo uma linda história no nosso funk Valeu meus irmãos, muito obrigado de verdade Em cima da Baixada Satista, muito barulho Obrigado Julio Censa, muito barulho Obrigado Neguinho do Cacheta Vem, 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 vem Muito obrigado por tudo que você plantou, parceiro Muito obrigado por tudo que proporcionou Mais um barulho aí pra esses moleque aí De até mentalidade de homem velho pra caralho Visionários, morreu mano Muito obrigado meu irmão Essa foi, foi a pura Foi a pura E aí